Bom dia, um bom dia Tech One pra galera que acompanha a Star, beleza? Lembra daquele post da Tech One que está modificando aquela picape top pra ser o carro de feira da marca? Lembra? Então, a gente anunciou que quem marcasse mais amigos ia ganhar o encosto de cabeça da Tech One com o leitor de DVD. Só que a Tech One é tão top e tá naquela vibe top e cedo bem que ela não resolveu dar um não, ela resolveu dar dois pares. Então, tá aí, ganhou um par, um com o leitor e o outro sem leitor dos encostos de cabeça Tech One, o Reno dos Santos e o Marcelo Rosa. Parabéns aí, são os dois membros da família Star que tem que largar o dedo do like pra eles porque eles marcaram mais amigos e curtiram geral o post da Tech One, beleza? A Tech One é tão top, tão top que vai dar mais de um. Ela vai presentear o primeiro e o segundo com o que marcou mais amigos, obviamente, no post dela, ganhando esse encosto top com o leitor de DVD. Um com o leitor e o outro sem. Olha que top. Beleza? A maior distribuidora de acessórios da América Latina, a Tech One, tá aí. Acompanha aquela picape. E aí, galera, larga o dedo no like pro Marcelo Rosa e o Reno dos Santos. Os caras são top, mano. Beleza? Valeu. Marca o amigo. Vamos continuar com mais promoções. A gente vai fazer vários posts. Esse carro vai ficar aqui um tempo pra gente modificar e vocês aí ligadinhos nesse projeto, tá? Marcando os amigos e quando a gente largar o dedo na promoção de novo. Não esquece. Larga o dedo no like. Valeu.